Você sente um bloqueio na hora de vender? Sente como se estivesse incomodando a outra pessoa? Sente que vai ser ignorado? Sente que receberá um não? Se é assim que você se sente ao tentar vender, saiba que você faz parte dos 99% da população que não sabe o que eu vou te falar nesse vídeo. Então presta muita atenção, que agora eu vou te ensinar um dos maiores segredos da mente humana que vai te permitir vender o que você quiser, para quem você quiser, quando você quiser e onde você quiser. Tudo começa pela compreensão de que vender é um processo de convencimento e a compra é um processo de decisão. Ambos os processos ocorrem no cérebro e é por isso que você precisa dominar o seu funcionamento. Então, pensa da seguinte forma. Segundo uma estimativa publicada pelo The Wall Street Journal, tomamos em média 35 mil decisões por dia. Desde a escolha mais simples, como qual roupa vestir ou o que comer no café da manhã, até a mais complexa, como qual faculdade fazer ou uma escolha no teu âmbito profissional. Você recebe, em média, 90 propagandas por dia, sem contar aquelas que estão naturalmente pelo ambiente onde você passa. Cada uma delas envia ao seu inconsciente para deduções que vão acabar te levando a uma conclusão impensada e automática. E você ainda pensa que toma decisão sozinho. Um ótimo exemplo disso é o que passa no arco do filme Golpe Duplo, com Will Smith e Rodrigo Santoro. Nick, representado por Will no filme, começa uma aposta com o Lewan, um asiático cheio da grana, em um jogo de futebol americano. Após perder várias rodadas, Nick faz uma aposta bem louca. Ele aposta toda a sua grana, 2 milhões de dólares, que a esposa dele vai adivinhar o número do jogador que o Lewan escolher no campo. Suas chances são 1 em 100 jogadores. E Lewan acha que ele é meio maluco, mas aceita a aposta. Lewan pega um binóculo, observa os jogadores no campo e escolhe o jogador de número 55, sem contar para Nick nem para a mulher dele. Então, a mulher de Nick, Jess, pega o binóculo, observa o campo e percebe que o amigo de Nick, que não é jogador de futebol, está no meio do campo com os jogadores, uniformizado como um jogador, usando a camisa de número 55. Então, Jess entende o recado de Nick, estava tudo planejado e disse que o número escolhido por Lewan foi 55 e ela acertou e Nick venceu a aposta. Mas qual foi a estratégia de Nick? Bom, ele agiu no inconsciente do Lewan. Durante todo aquele dia, Nick perseguiu o Lewan, exibindo o dia inteiro o número 55. Foi um plano traçado para ele programar o consciente dele para que ele tomasse uma decisão específica naquele momento crucial da aposta. Desde que Lewan saiu do quarto naquele dia de manhã, ele passou o dia inteiro vendo o número 55 espalhado por onde ele passava. No lúcio do hotel, no elevador, no saguão, na plaquinha do porteiro, na camisa do grupo do pessoal da rua, em placas de pessoas com protesto, em uma propaganda de uma placa de um táxi, enfim. Ele não percebeu que o número 55 estava espalhado por onde ele andava. Mas ele vê, e o seu subconsciente grava isso na memória. E até a música que ele ouviu durante o dia repetia o número 55 diversas vezes. Ele vê até o rosto do jogador, o amigo do Nick, que estava com a camisa de número 55, no campo no momento da aposta. Todas as sugestões programaram o cérebro do Lewan de forma que observasse os números dos jogadores no campo e se deparasse com um rosto aparentemente familiar com a camisa 55. Uma voz em sua mente dizia, É isso. Ainda que o Lewan não soubesse de onde vinha aquela intuição, a verdade é que ele já tinha sido programado o dia inteiro para escolher por aquele número. Esse é o poder que você ganha como um vendedor quando entende o funcionamento do processo neural de decisão. Pensa no seguinte. No Homo sapiens, o cérebro corresponde de 2 a 3% do seu peso corporal. E ele consome 25% da energia enquanto ele está em repouso. Nós pagamos caro para ter o cérebro que a gente tem hoje. Começamos a passar mais tempo atrás de comida, perdendo massa muscular e tendo que usar mais a inteligência que a força bruta para garantir o alimento diário. Isso tornou o nosso cérebro cada vez mais complexo e cheio de intuição. E tudo isso é extremamente manipulável se entendermos quais são os gatilhos e processos que acionam essas intuições. A tomada de decisão é, em resumo, um processo cognitivo que envolve a escolha de uma entre várias alternativas em situações que incluem algum nível de incerteza sobre um possível desfecho. Como a decisão do Luan, que tentou reduzir intuitivamente o nível de incerteza da aposta, escolhendo um rosto em um número que parecia mais familiar, mas acabou perdendo a aposta. Então, preste muita atenção, porque nesse momento eu vou dar algumas informações introdutórias das quais você precisa entender o processo de decisão. e logo após eu vou abrir o cérebro humano junto com você e te mostrar como fazer para programar o cérebro dos seus clientes. Há três necessidades que estão na raiz de todos os desejos. Sobrevivência, preservação da espécie e ascensão social. Em outras palavras, segurança, sexo e poder. Desde o início da história da humanidade, todos os nossos objetivos giravam em torno dessas três necessidades primordiais. E é por isso mesmo, essas três necessidades estão no DNA de qualquer venda. Os nossos cinco sentidos, olfato, audição, tato, visão e paladar, se desenvolveram a fim de nos permitir experimentar as características do ambiente que estamos e avaliando se esse ambiente é hostil ou benéfico para a nossa sobrevivência, para a preservação da nossa espécie e para a nossa ascensão social. E é aqui que eu vou abrir um parêntese. Se você quer tornar o seu produto mais atraente, você precisa conhecer a teoria do design dos cinco sentidos. Tem um coreano chamado Jinzop Lin que falou sobre como a qualidade das nossas experiências estão ligadas à relação dessas experiências com os nossos cinco sentidos. Quanto mais os nossos sentidos estão envolvidos na experiência, melhor ela é. Inclusive, por isso, o sexo é considerado uma das experiências mais prazerosas que existe. A experiência envolve todos os cinco sentidos. E esse é um dos motivos pelos quais mostrar um produto presencialmente costuma aumentar a sua chance de venda. Pois, além de vender o produto, a pessoa pode tocar, cheirar, ouvir, dependendo do que for, até sentir o gosto do produto. E é esse o poder que oferece uma amostra ao seu cérebro ou, pelo menos, uma experiência que vá além do sentido da visão. Mas vamos voltar à nossa linha de raciocínio. Presta atenção. Como eu disse, os nossos sentidos se desenvolveram para garantir a nossa segurança, nossa reprodução e o nosso crescimento na hierarquia social. Vamos pegar o paladar, por exemplo. Nós gostamos de coisas doces porque o primeiro alimento foi o leite materno, que é adocicado para o bebê. Então, durante centenas de milhares de anos, nosso cérebro se acostumou com a ideia de que coisas doces são seguras. E, às vezes, nós somos sabotados por esse instinto, devido à indústria de doces e aproveitar disso. E é relativamente fácil vender coisas doces. Cara, doce é bom pra caralho, né? Por outro lado, como o veneno é amargo, nosso cérebro também se acostumou com a ideia de que tudo que é amargo pode ser perigoso. E é por isso que achamos alimentos amargos ruins. A rejeição é uma defesa do organismo. E é por isso que é difícil vender alimentos amargos, a não ser que seja um remédio. Tudo isso são respostas instintivas que, na raiz, têm a ver com garantir a sua segurança. Que é uma das três necessidades que estão na raiz de todos os desejos. Segurança, sexo e poder. Isso também é uma programação neural. Nosso cérebro foi programado pra gostar de doce desde pequeno. Pelo leite adocicado das mães. E foi programado pra rejeitar o amargo por conta dos malefícios de tudo que é venenoso. Esse é um gatilho de associação. Tudo que é doce é bom. Tudo que é doce faz bem. E se algo é amargo, faz mal. Tudo que é amargo deve fazer mal. No filme, o número 55 foi tatuado até mesmo em uma prostituta que se relacionou com o Niu An. Além da música que estava ouvindo o dia todo, associando o número a experiências prazerosas. Novamente, o gatilho da associação. Se o número 55 estava presente em experiências prazerosas, o número 55 deve lhe dar sorte no momento de uma aposta. É uma forma de mexer com o senso de segurança do sujeito. Seu instinto de sobrevivência operado pelo seu cérebro reptiliano. E é por isso que grandes empresas como Coca-Cola investem bilhões em marketing de reconhecimento de marca associando a marca a coisas como felicidade. Abra a felicidade, Natal, presente, momento em alegria com famílias e amigos. Dessa forma, tudo que você pensa em Natal, reunião em família e amigos, você compra uma Coca-Cola pra garantir a felicidade daquele momento. É tudo programação neural, irmão. Tudo está associado à reprodução da espécie, segurança e poder. Tudo isso é fruto da interação entre três áreas do seu cérebro que vão fazer você virar uma máquina de vendas. O neocórtex, sistema límbico, cérebro reptiliano. Mas entendeu que tudo gira em torno dessas três necessidades básicas? Segurança, sexo e poder. E é por isso mesmo que eles estão por trás de qualquer produto que alguém queira comprar. E é aqui que você aprende a vender qualquer coisa pra qualquer pessoa. Durante toda a evolução da espécie Sapiens, o nosso cérebro desenvolveu formas de prender a nossa atenção a tudo aquilo que pode ajudar ou ameaçar a segurança, o sexo ou o poder de que precisamos. E é essas formas que chamamos de gatilhos mentais. Na verdade, originalmente de atalhos mentais. E cara, pra entender mais a fundo sobre atalhos mentais e conseguir vender qualquer coisa pra qualquer pessoa, você precisa sacar sobre etologia. É isso mesmo. Etologia. Tá ligado quando você passa na frente de um McDonald's e sente aquela vontade de comprar um Big Mac só porque você sentiu um cheiro. Então, isso é uma reação instintiva do seu corpo gerado por um contato de um estímulo. E é exatamente isso que a etologia estuda. Estímulos que geram comportamento instintivos. Grandes empresas geram milhões em vendas apenas usando esses estímulos. Um estudo feito pelo veterinário Michael Fox mostra como os gatilhos mentais funcionam através do comportamento de peruas mães. As peruas são mães muito carinhosas, atentas e protetoras e dedicam boa parte do seu tempo a cuidar dos seus filhotes. Mas esse cuidado materno está inteiramente ligado a apenas um fator. O piar do filhote. Se o filhote piar, a mãe cuida dele. Se não piar, a mãe poderá ignorar ou até mesmo matá-lo. Em 1974, Michael Fox, o veterinário que eu falei, decidiu brincar com esse gatilho mental da perua. Então, ele fez uma doninha empalhada e com um barbante colocou essa réplica de doninha perto da perua. E só pra você entender, as doninhas são inimigos naturais das peruas, sendo recebidas sempre com muita agressividade por ela. Como esperado, o mesmo aconteceu com a doninha empalhada. Foi recebida imediatamente cunhadas e bicadas e raivosas da mãe perua. Porém, quando a mesmíssima réplica foi apresentada com um gravador de som tocou quando o som emitido pelo filhote da perua, a mãe não só aceitou a presença da doninha, como a acolheu em suas asas e começou a usar o seu instinto materno. Assim como o instinto materno da perua ignorou completamente fatores como o cheiro do filhote, a visão e o tato, só sendo ativado por meio do som do piar do filhote, o comportamento de compra do ser humano também ignora uma série de fatores na hora de comprar um produto e só será ativado quando você piar na hora da venda. Mas o que seria o piar no contexto das vendas, Thiago? Piar é usar a forma como o cérebro do seu cliente está programado a seu favor na hora de vender um produto. Assim como a perua está programada para atender o piar dos filhotes, a mente humana também tem programação própria que as guia no processo de tomada de decisão. Para atender isso, chegou a hora de abrir o cérebro humano e revelar todos os segredos das vendas. Mas olha só, esse vídeo aqui é fruto de um longo e intensivo trabalho que envolveu toda uma equipe de produção para te entregar esse conteúdo de forma totalmente gratuita. Então, tudo o que eu te peço é que você deixe uma curtida e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Curtiu? Então vamos lá! O nosso cérebro é dividido em três regiões e para a gente entender o seu funcionamento a gente precisa descer um pouquinho em cada uma delas. A primeira ponta é o que a gente chama de cérebro reptiliano. É o nosso cérebro mais primitivo. Ele está presente nos animais também e ele é responsável pelos nossos instintos e pelos nossos comportamentos mais basais como por exemplo a raiva, a ira, o lutar. A sua função principal é fazer com que a gente sobreviva. Ele está diretamente ligado a lutar, ocorrer, reprodução, desejos sexuais e tudo aquilo que tem a ver com perpetuação da espécie. Segunda camada tem o que a gente chama de sistema límbico. O sistema límbico é responsável pelas nossas emoções. É no límbico que acontece o teu medo, que acontece o amor, que acontece a paixão, que acontece a curiosidade, a autoconfiança, tudo aquilo que tem a ver com a tua ponta emocional. E por último, neocórtex, responsável pelo raciocínio lógico. É onde vem a linguagem, onde vem a comunicação, onde a gente usa para fazer cálculos mais profundos, onde a gente usa para fazer análise, planejamento e organizar aquilo que a gente precisa fazer. Cada uma dessas partes tem uma influência diferente dentro do nosso processo de tomada de decisão. Só para você ter uma noção, 57% dessa influência é feita no teu sistema reptiliano, 38% é feita no teu sistema límbico e apenas 7% é feito no teu lado racional, no teu neocórtex. O que eu estou te falando? Se hoje, durante a tua venda, você está se concentrando mais em falar de características, atributos ou qualquer coisa que se comunica com a ponta racional do teu cliente, significa que você influencia apenas 7% da tomada de decisão dele. Apesar de sermos diferenciados pela nossa racionalidade, o homo sapiens ainda é muito mais animal e instintivo do que racional. E aqui está o maior segredo das vendas. Pensando nessas três partes como indivíduos distintos dentro do homo sapiens, é muito mais efetivo vender para quem tem mais influência sobre o seu comportamento. Nesse caso, o cérebro reptiliano. Em primeiro lugar, o sistema límbico depois e por último, o neocórtex com uma pequena porcentagem de influência. Isso significa que se você usar argumentos que apelam mais para o lado racional do seu cliente, o seu poder de influência sobre esse potencial cliente é apenas de 7% em relação a uma argumentação ao seu sistema límbico ou ao seu cérebro reptiliano. Mas se você apela para o seu cérebro reptiliano, suas chances são de 57% em relação às outras duas. Agir sobre o cérebro reptiliano é agir sobre instintos de sobrevivência, reprodução e poder do indivíduo. Por exemplo, é muito fácil vender comida quando alguém está com fome porque comer é um instinto primitivo. Você não precisa de argumentos racionais e nem mesmo de apelos emocionais. A prostituição também apela para o lado reptiliano, pois não são necessários argumentos racionais ou emocionais para vender sexo para quem está com abstinência sexual. E é por isso que indústrias como o do agronegócio e até mesmo das drogas se mantém forte porque agem no instinto primitivo e reptiliano do homem. Agora, como vender, por exemplo, um sistema de gestão para o cérebro reptiliano de um indivíduo? Certa vez, quando eu era diretor de vendas de uma empresa de tecnologia, um dos meus vendedores me chamou para fazer uma visita junto com ele no dia do fechamento para fechar um importante contrato para aquele cara bater a meta. Lá fomos nós. Chegando nessa empresa, o empreendedor estava muito irritado porque uma das entregas dele tinha acontecido errado. Ele deu uma bronca enorme no funcionário dele e depois virou para a gente e falou E aí, o que vocês têm para mostrar para mim? Cara, eu vendi um software de gestão que era na nuvem, que tinha relatório, que tinha dashboard, que tinha segurança. Só que todas essas características, se eu estivesse afirmando, eu estaria vendendo apenas para o neocórtex e no máximo para o sistema límbico. Eu fiz uma série de perguntas para primeiro entender como ele fazia o processo dele. Ele mostrou que ele usava uma planilha de Excel cheia de gráficos e com várias informações muito bacanas. No final de ele me mostrar bastante daquela planilha, eu percebi que na mesa dele tinha uma foto de um garoto que devia ter mais ou menos uns três aninhos. E eu perguntei para ele, eu falei, cara, que bacana, esse menino muito bonito, quem é? Aí ele falou, pô, esse é o Léo, o meu filho e abriu aquele sorrisão. Eu falei, cara, muito legal. Agora me conta uma coisa, eu vi que você está usando essa planilha, que é uma planilha muito bacana, profissional, parabéns pela planilha, mas quanto tempo você leva para atualizar essa planilha? Aí ele me falou, cara, eu levo muitas horas para atualizar ela. Você precisa atualizá-la todo dia ou pode atualizá-la uma vez por semana? Tem que atualizá-la todo dia. Você pode fazer qualquer hora do dia ou só no final do dia? Apenas no final do dia. Eu falei, e cara, me conta uma coisa, que horas você está saindo daqui todos os dias? Tiago, normalmente eu saio daqui 11 horas da noite, mas teve ocasiões que eu já saí depois de uma hora da manhã. Falei, nossa, me conta uma coisa, quando você chega em casa, você encontra o seu filho acordado para jogar bola contigo? Na hora, esse cliente baixou a cabeça, obviamente, se sentiu culpado, lembra da função de perpetuar a espécie? Então, como o pai, ele estava sendo ausente, ele baixou a cabeça, se sentiu mal. Nesse mesmo momento, eu falei, olha, a sua planilha é incrível, mas eu vou te entregar um sistema que vai permitir com que qualquer pessoa da tua organização possa alimentar as suas informações de vendas e com um clique, você vai ter todos os relatórios que você já tem hoje na tua planilha. E sabe o que vai acontecer? Você vai poder sair daqui às 16 horas da tarde, buscar o seu filho na creche e jogar futebol com ele todos os dias. No final, eu não vendi para o Neocórtex nem para o sistema líquido. Eu mostrei para o reptiliano dele que ele poderia ser um pai muito mais presente na vida do seu filho e a partir disso, não precisei de mais nenhum argumento. Ele não comprou nem por razão, nem por motivos emocionais. Ele comprou simplesmente porque ele via que ele precisava ter uma responsabilidade maior como pai. Agora, pensa no exemplo desse cliente que eu dei que estava saindo tarde todos os dias da empresa por não ter um controle eficiente da sua gestão. Agora, ao mesmo tempo, imagina que ele está sendo roubado ou que ele está perdendo importantes receitas e começa a vir o medo de que ele pode vir a falir o seu negócio. Nesse exato momento, ele entende que existe um risco para a sua sobrevivência, ativando o seu sistema reptiliano. Afinal, a função central é sobrevivência, perpetuação e poder. E cara, tudo que eu falei até aqui, eu falei de um ponto de vista puramente profissional e científico, mas deve ser usado com ética e muita responsabilidade. Esse conhecimento é perigoso se for usado de maneira errada. Então, lembre-se de que qualquer poder que é colocado em suas mãos pode causar grandes benefícios se usado de maneira correta, mas pode causar danos ainda maiores se usado de maneira errada. Então, tenha responsabilidade com esse conhecimento. Agora, o seguinte, quiser combinar esse conhecimento sobre neurociência com estratégias e gatilhos de manipulação, aqui tem um vídeo que eu gravei especificamente sobre isso. Vou te esperando lá agora.